Oi pessoal do De Olho no Jogo, tudo bem? Estamos aqui para falar de Pablo, um dos protagonistas da recuperação do Atlético na temporada. Vem com a gente que a gente te conta mais. E é claro que a gente vai abrir esse vídeo pedindo o seu like, pedindo o seu comentário, pedindo a inscrição no vídeo, notificação, tudo isso que você já sabe. O pacotão do YouTube é bem importante para a gente, tá? Quanto mais like, nosso conteúdo fica mais em evidência, chega para mais gente, é o De Olho no Jogo, com mais pessoas tendo acesso. E é claro, você pode se inscrever no canal, pode ser inclusive parte do nosso clube de membros, tá vendo aqui? Seja membro. Ali você tem duas possibilidades, dois planos, um por quatro de 99, é o fã de Olho no Jogo, e tem o Análise Olho no Jogo. Dá uma olhadinha, dá uma estudadinha para ver o que você acha. Nossa família, nosso clube está crescendo cada vez mais. Tudo bem, André Ribas? Tudo certo, Guilherme. Um abraço para você, para todo mundo chegando em mais um conteúdo de Olho no Jogo. E para falar de um jogador que o torcedor ou vai muito para o lado positivo, né? Para exaltar o bom jogador que é o Pablo, ou muito pela parte negativa. Falta um pouco desse equilíbrio, é um jogador que retornou ao Atlético esse ano, vem buscando uma sequência, e com o Felipão parece que resgatou uma coisa que está sendo essa virada de chave, que é a questão da confiança. E o que aconteceu com o Pablo nesta era Felipão? Em seis jogos, o Pablo jogou quase todos bem, André. Pois é, tem sido um dos pilares desse time do Felipão, que vem tentando a repetição da equipe. E a principal característica, na minha visão, Guilherme, do Pablo nesse momento, pelo Atlético, não é nem o papel dentro da área, é fora dela. A capacidade que ele tem desse apoio, de achar passes, e principalmente também na recuperação de bola. É um jogador que tem se destacado nesses últimos jogos, por conseguir recuperar muitas bolas, conseguir acelerar esse jogo, tem esse papel também importante nesse perde e pressiona. Mas acima disso, hoje ele é um atleta mais importante fora da área, para achar espaços, para o Atlético conseguir achar espaços no ataque, dar apoio para esses passes, do que ser aquele cara da finalização. Diante do Cuiabá, a gente já viu um jogador mais confiante nesse aspecto, arriscando de longe, dentro da área também, chegando para finalizar, um lance de cabeça. Acho que passa muito pela confiança, mas hoje eu vejo ele um jogador mais importante nesse trabalho fora da área do que de ser um finalizador de fato. Bom, vamos dar uma olhadinha então em alguns vídeos do Pablo, como ele construiu essa recuperação, que ainda está num processo, ainda está em andamento, não é algo definitivo, mas ele tem sido um jogador importante contra o Havaí. André, é isso que você está falando, um cara que serve de apoio, que serve como referência para essa primeira bola, ainda mais para um time que não elabora tanto o seu jogo, tem um jogo mais direto de procurar o centroavante nessa bola direta, aí é um lançamento direto, uma jogada com o Coelho e a ótima finalização dele, André. Exato, ele é esse jogador, Guilherme, que fora da área não precisa de muitos toques para estar conseguindo fazer esse ataque progredir. Como a gente vê nesse lance, ele já domina, já faz o passe, já aparece mais à frente. Como a referência, a gente sabe que nos últimos trabalhos é como o Felipão gosta de trabalhar esse 9, e já aqui, numa saída, como você falou, nessa bola longa, ele já aparece, depois da bela jogada ali do Coelho, para fazer a finalização. É um jogador que, na era Felipão, tem ganhado em confiança. A gente tem visto muito nas coletivas do Felipão, ele falando muito dessa parte de dar confiança, dar jogo para o Pabllo, e contra o Cuiabá ele acabou sendo novamente um dos destaques, vencendo esse primeiro duelo, muitas vezes da marcação, essa primeira bola, sendo esse jogador importante. A gente tem falado dos problemas do Atlético, principalmente no setor ofensivo, né, Guilherme, para conseguir criar, e o Pabllo tem feito um papel importante, para ter dado outras oportunidades, outras chances para o Atlético achar espaços ali no ataque. É, o que eu acho que faz diferença para o Pabllo, né, e aqui eu acho que é importante deixar claro também, o Pabllo não virou o Gabigol, o Pabllo não virou o Hulk, ele não é o melhor atacante do futebol brasileiro, talvez ele não seja o melhor atacante do Atlético, tá? Vocês podem até comentar aqui no vídeo, é importante para a gente saber a opinião de vocês. Agora, o Pabllo não é um jogador descartável, isso eu acho que é fato, cara, e ele foi descartado muito cedo na temporada, e o Felipão acreditou nele, né, deu confiança, deu sequência para o cara, e ele conseguiu jogar um bom futebol nesse momento de recuperação do Atlético. E sabe o que eu acho que faz diferença, André? O Pabllo é um jogador inteligente. Intelectualmente, ele é bem acima da média, tá, dos outros jogadores, até para falar sobre o jogo, até para entender, isso faz com que ele saiba o momento de pressionar o adversário, e está aí uma das grandes virtudes dele. Ele é um atacante que é chato para o volante e para o zagueiro adversário, porque ele pressiona muito a saída de bola, né, ele é um cara que incomoda muito, claro, se a pressão estiver coordenada, ele vai ajudar muito. Então, o Pabllo é um cara que entende o jogo. Ele sabe quando ele jogou mal, ele sabe quando ele jogou bem, ele sabe quando o time jogou bem ou jogou mal. Ele não é um cara que passa aleatório pelo resultado sem entender o que está acontecendo. Isso faz diferença, inclusive, para jogadores que têm uma certa limitação técnica, como é o caso dele. Não é um super jogador dotado tecnicamente, mas está longe de ser o Pereba que pintaram. Eu considero um jogador bem útil, André. É, eu acho que o principal ponto é esse, né, ele não é o cara, o melhor atacante do Brasileirão, não está entre os melhores atacantes do Brasileirão, mas é um jogador que vai ser útil para o Atlético durante a temporada. E está sendo útil nesse momento, onde você tem um Vitor Roque com 17 anos, ainda ganhando espaço, né, entrando aos poucos nessa equipe. Você tem a situação do Babi, que tem tudo para brigar por posição ali como 9, mas volta de uma grave lesão, então vai voltar aos poucos. Ficou um ano parado, praticamente. Então não é um processo muito rápido e nem fácil para você fazer durante um ano, onde você está tendo grandes competições, precisando ter um impacto imediato. E o Pablo é um jogador que, como você disse, Guilherme, ele tem uma leitura de jogo diferente. Isso faz a diferença para saber como pressionar o adversário, aonde estar posicionado para receber essa bola, como fazer esse passe. Isso tem sido importante nesse ataque do Atlético. Tem dado maior versatilidade para o setor ofensivo, mas concordo totalmente com você. Não vejo ele entre os melhores atacantes, mas tem tudo para ser bastante útil para o Atlético durante a temporada. O custo-benefício acho que está no pacote dele. O Pablo, claro, ele normalmente é medido por uma régua que talvez seja a régua da exceção dele, que foi em 2018. Talvez ele não consiga alcançar mais aquele nível com aquele formato de time também. Tem uma série de coisas que privilegiavam o tipo de jogo dele. Agora tem uma outra questão importante, que ela também é mais invisível, que é o aspecto da liderança. O Pablo é um líder. E o Atlético hoje é um elenco de poucos líderes. Está se buscando novas lideranças, como o Nico Hernandes, como o Pedro Henrique. E dentro desse cenário, o Pablo é uma liderança. Isso é um testemunho de quem já viu alguns jogos muito perto do gramado, especialmente em Libertadores. O Atlético passou por muitas mudanças em seu elenco, né, Guilherme? Então, muitos atletas não conhecem muito bem o clube, estão chegando, estão entendendo o que é jogar para o Atlético, a cultura do clube. E o Pablo é um cara que respirou o Atlético a vida inteira. Sabe como que funciona o dia a dia, o que é pedido, a exigência, o que o clube espera do jogador no dia a dia, o comprometimento que precisa ter. E nesse ponto, ele já carrega um certo peso, né, para esses atletas, principalmente jovens, mas atletas estrangeiros também, que chegaram recentemente à equipe. E ele tem sido esse líder. O Atlético perdeu suas principais lideranças, a gente pensando não só em qualidade técnica, mas, por exemplo, o Thiago Heleno, que está fora há um tempo, que era um líder nato ali da equipe. Então, o Atlético vem buscando esses jogadores. O Pablo é um deles, como se citou o Nico, né, tem se transformado muito nesse jogador também de líder, até por já estar há um tempo no clube, desde o ano passado. E é um ponto importante, é algo invisível, mas que num dia a dia de um clube, que passou por três técnicos, carrega um peso pelo investimento que foi feito, tem uma Libertadores pela frente, mata-mata, Brasileirão, precisa ter um resultado à altura do que foi investido, e para isso você tem que estar disputando títulos. Esse processo de liderança é fundamental para o dia a dia. E você, hein, o que você acha do Pablo? Ele é a solução para o ataque do Atlético? Tem outras opções melhores? Babi, Vitor Roque? O Atlético precisa ir para o mercado, né, contratar? Deixa o seu comentário aqui, por favor, e é claro, se inscreva no canal, não deixa de deixar o seu like aqui também, tá? Pablo foi o assunto no De Olho no Jogo, até a próxima!